A Comissão de Finanças e Tributação debateu em audiência pública o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos de alguns setores da economia até o final de 2026. A chamada desoneração da folha atende atualmente a 17 atividades de produção de bens e prestação de serviços e tem validade até 31 de dezembro deste ano. As empresas enquadradas na lei têm a opção de pagar como contribuição previdenciária uma porcentagem de sua receita bruta, em vez de recolher sobre a folha de pagamentos como ocorre nos demais setores. Representantes de entidades patronais e dos trabalhadores lembraram que empresas são grandes empregadoras e têm como maior custo o pagamento de mão de obra. E afirmaram que se ocorrer o fim da desoneração da folha, isso vai agravar o desemprego no país. Desde o ano de 2012 o setor calçadista já está se utilizando da CPRB, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta e não sobre a folha de pagamento. Caso para o ano de 2022 não mantivermos mais a desoneração da folha de pagamento, nós começaremos a ter uma queda. No primeiro ano de 12.400 postos de trabalho, no segundo ano em torno de 12.000 postos de trabalho. A desoneração da folha é fundamental para a manutenção dos empregos já gerados, empregos formais gerados. Ontem, escutando na imprensa, o nosso ministro Paulo Guedes disse que vai anunciar de hoje para amanhã mais um récord de arrecadação. Então, se o nosso governo está tendo um récord de arrecadação, parabéns pelo trabalho feito, não há que aumentar a oneração da folha, promover uma dificuldade para a geração de emprego. O GT, que representa mais de 12 milhões de trabalhadores no Brasil, mais de 1.300 sindicatos, muitos deles estão alinhados a esses 17 setores. A desoneração é, nesse momento, a orientação mais importante que tenha no momento grave. Eu também tenho esperança que em janeiro nós tenhamos um outro Brasil. Mas para ter outro Brasil, nós precisamos resolver essa questão da desoneração para não ter expulsão do emprego. Os debatedores lembraram que a diminuição dos custos sobre o pagamento de salários é um dos princípios da reforma tributária defendida pelo ministro Paulo Guedes, da Economia. O governo federal reconhece e o próprio ministro reitera várias vezes que o modelo que nós temos hoje de custo do trabalho é um gerador de desemprego. Ora, não faz o menor sentido que nós, no momento em que temos mais de 14 milhões de desempregados e um outro tanto desalentados, venhamos a reonerar esses 17 setores que empregam diretamente mais de 8 milhões e meio de pessoas. Desoneração da folha é algo, inclusive, que tem que ser pensado a médio e longo prazo como uma política ampla para todos. Agora, se não dá para ser para todos agora, não é o papel do governo defender que ela seja extinta. São 17 setores no Brasil que mais empregam. Sabemos que é um tema que precisa ter o convencimento do Ministério da Economia e do governo, principalmente. Durante a audiência, o relator do projeto anunciou que recebeu um convite do governo para debater uma alternativa à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. A ministra Flávia Arruda está agendando para quarta-feira, na próxima semana, uma reunião com os 17 setores e a equipe da Economia e da Secretaria Geral de Governo. Vamos já agendar uma audiência com o presidente Arthur Lira, para que, aproveitando a vinda de vocês, a gente possa também conversar com o presidente do parlamento para ver a possibilidade de que este projeto, em tendo uma construção com o governo, possa, quem sabe até com um pedido de urgência, avançar mais rápido em razão do tempo exíguo que nós temos. Então, vamos lá.